Bora aqui, deixa eu te contar, trazer curiosidades pra você. Amo trazer curiosidades pra vocês, viu gente? E o nosso Deixa Te Contar dessa semana vai trazer uma curiosidade bem interessante. Pode subir mais, seu Ed, pra eu falar aqui pro pessoal de casa. Vamos lá saber? Solta aí! Bom dia, Estefane. E a você que está em casa, eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Te Contar. Deixa eu te contar. Oferecimento, sua hora da beleza, com Rabeli Cosméticos. Beber água demais faz mal à saúde? É claro, gente, tudo em excesso pode fazer mal, inclusive coisas que são necessárias para o nosso organismo, como por exemplo, a água. De acordo com um estudo publicado na versão online do periódico científico Proceedings of the National Academy of Science, O ato de beber água em excesso ativa um mecanismo de proteção no cérebro que acaba inibindo o ato de engolir. Daí, nesse processo de forçar a ingestão do líquido, essa espécie de barreira é rompida e aí existe o risco de intoxicação. É que o excesso de água pode provocar o desequilíbrio na concentração dos eletrólicos no sangue, principalmente o sódio. Esse é um problema chamado de hiponatremia. A OMS recomenda o consumo médio de 2 litros de água por dia. No entanto, se você quer saber qual a quantidade exata de água que você precisa beber, considerando o seu caso, procure um médico ou então um nutricionista. Deixa eu te contar. Oferecimento, sua hora da beleza, com Rabeli Cosméticos. Revendedor exclusivo SHB Cosméticos. Tá aí, gente. Que maravilha. Adorei a curiosidade, viu?